Música Campus Party, resumão, dia 7 de fevereiro de 2012 Hoje, nós nos divertimos muito Foi muito legal, a primeira vez que a gente está no Campus Party E basicamente nós conhecemos pessoas incríveis A gente bateu um papo fantástico com o Mad Dog O cara que fez os aplicativos do Linux E ele inclusive colaborou com a nossa música Com vários latidos Ruivos Além disso, a gente coletou muitos sons Muitas coisas bacanas Robôs Ping Pong Simuladores de carros Games E muito mais Vocês não perdem para esperar Obrigado 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 Obrigado